Fala pessoal, esse é o unboxing da R7 240 da PowerCaller, vamos lá! Vamos lá então galera, tá aqui a plaquinha, caixinha bem compacta, menor que uma mão Ela vem lacrada aqui com adesivinho de, daqueles redondinhos né, eu já cortei aqui pra ficar mais fácil. Vamos ver o que é que acompanha. Panfletinho PowerCaller de instalação, a placa que vem no plástico bolha e o disco com drivers utilitários. O disco é bem antigo, tem até ATI no logo, eles não fizeram questão de atualizar depois que a AMD comprou né, mas de qualquer forma a gente sempre recomenda pegar os drivers atualizados no site, no site do fabricante. Vamos lá, a plaquinha tá aqui dentro, perfil curtinho, um fã de 4 ou 3 centímetros e meio. Conexões da placa, DVI-D, HDMI e VGA. Vamos ver as medidas. 15 centímetros por 7. Então uma placa que daria pra ser pra gabinetes slim, só que ela não acompanha o espelho aqui, então teria que fazer algum tipo de adaptação se quisesse eu usar sem o espelho, se quisesse utilizar no gabinete slim. Mas seria possível. Então é isso aí, vamos fazer uns testezinhos também com essa placa rodando jogos. Fica ligado no canal pra acompanhar aí o desempenho dessa. Beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí E aí